Tem gente que lê o fracasso e tem medo dele, eu fico doidinho pra fracassar, não tem medo disso Porque eu sei que de lá, dali pra frente, ou eu fico maior, então eu vou dar ré no progresso E eu não sou de dar ré e nem desistir Meu negócio é o seguinte, o que aconteceu? Aconteceu, então vai pôr na conta do progresso Repita essa frase toda vez Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu Então não tem coisa dando errado Tem gente que fala, não, mas isso aqui tá dando errado Não tem como alguma coisa tá dando errado O que tem é você não ter o calejamento, você não suportar, você ter um modelo mental fraco, de derrotado Que para porque alguém fala Como é que faz pra ter uma vida medíocre? Depois que eu virei político, apesar de ainda não estar trabalhando no cargo, né? Mas minha cabeça eu já virei É assim que você tem que fazer? Você quer falar inglês, tem que virar sua cabeça pro inglês, pra cultura, antes de aprender a língua Se você quiser falar a língua dos ricos, você tem que mentalmente já aceitar a riqueza Antes de gastar milhões, antes de investir milhões, sua cabeça já tem que mudar Tem gente que não entende, por exemplo, os códigos da riqueza A riqueza é igualzinho aprender uma língua nova Tem uma cultura, os ricos tem uma cultura O rico tem uma linguagem O rico tem todas as coisas, igualzinho tem na gramática, igualzinho tem nos verbos De uma língua nova Falar a real, é difícil aprender uma língua nova, sim ou não? Não é fácil Só que é impossível? Pra mim, a dificuldade de ficar rica é igualzinho a dificuldade de falar o inglês fluente O que é 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 o que